Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar o criacionismo justamente porque eles não conhecem o que é criacionismo. Existem três tipos diferentes de criacionismo. Nós temos o criacionismo científico, o criacionismo religioso e o criacionismo bíblico. O criacionismo científico trabalha apenas com a pesquisa científica. Ele não está baseado em nenhum escrito religioso, não tem nenhuma pressuposição de um criador como Deus ou deuses. Ele apenas procura saber se processos naturais e leis da natureza teriam ou não produzido aquilo que nós vemos ao nosso redor. Já o criacionismo religioso é totalmente temático. Ele procura explicar por que um determinado Deus ou deuses ou uma força teria trazido à existência, universo e à vida. O criacionismo bíblico, por outro lado, é descritivo. Ele apenas nos diz o que Deus fez no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia dia 5, no dia 6, nessa semana da criação. Portanto, existem três tipos de criacionismos distintos. E conhecer cada um deles faz toda a diferença quando nós formos conversar ou discutir a respeito do criacionismo. Minha pergunta é, qual criacionismo você gostaria de conversar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.